Se você quer saber tudo sobre limite do cartão de crédito, você está no vídeo certo. É só ficar comigo até o final. Mas antes de começar a falar sobre esse assunto, eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todas as novidades que vão chegando aqui. Ah, e se você gostar do vídeo, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente. Bom, eu vou começar lembrando o que é e como funciona o limite do cartão de crédito. O limite de crédito é um valor disponibilizado pelo banco ou instituição responsável por ele para que o portador possa realizar compras sem a necessidade de ter o dinheiro em mãos. Geralmente, os bancos e instituições oferecem até 40 dias, dependendo do dia da compra, para que o portador pague a fatura, ou seja, pague aquilo que utilizou na compra. Agora, essa liberação de crédito inicial acontece por meio de uma análise de crédito. É onde começa a se estabelecer uma relação de confiança entre instituição e banco e o portador do cartão. A gente já tem vídeos que contam aqui como um banco aprova o cliente. Mas vale lembrar que essa análise leva em conta alguns fatores, como por exemplo, o seu histórico como consumidor ou consumidora, ou seja, se você é classificado pelo mercado como bom ou mal, pagador e pagadora, a sua renda, se os seus dados cadastrais estão atualizados e alguns outros fatores que cabem ao banco e a gente não tem acesso a eles. Então, se você conseguiu ser aprovado no cartão de crédito, mesmo com limite baixo, saiba que o banco está confiando em você como cliente. Então, vale a pena utilizar o cartão de forma controlada, ou seja, de forma consciente, mostrar ao banco que ele pode confiar ainda mais em você para conseguir aumentar o limite dele. Tá, mas como funciona o limite do cartão de crédito? O limite, ele é um valor liberado, como eu expliquei, pelo banco ou instituição responsável por ele, para que o portador possa fazer a compra. Esse limite pode ser consultado pelo aplicativo do banco ou cartão, pela central de atendimento, que tem o telefone disponível, geralmente na parte de trás do cartão, ou em algum caixa eletrônico credenciado. O limite de crédito é diferente do limite disponível para a compra. E por quê? Porque o limite de crédito é o valor total que o banco liberou para ser utilizado pelo portador. O limite disponível é o valor restante que o portador tem para utilizar dentro de um período, considerando o que já foi gasto anteriormente e ainda não foi pago na fatura. Por exemplo, se você tem um limite de crédito de R$ 2.000,00 e já utilizou o cartão em compras, gastando R$ 1.500,00, o seu limite disponível para compras no período é de R$ 500,00. Lembrando que o limite disponível considera compras tanto à vista quanto parceladas. Só que no caso de compras parceladas, o valor total da compra é descontado do limite de crédito, e não o valor da parcela no mês. À medida que você for pagando a fatura, o valor da parcela paga vai sendo reiterado ao valor do limite de crédito que foi disponibilizado lá no início para você. Mas como aumentar o limite? Bom, existem duas formas. O aumento do limite automático e o aumento do limite feito por solicitação do cliente. Na primeira situação, no primeiro caso, o banco faz uma análise recorrente do seu perfil, de quanto você utiliza o cartão, se você utiliza o cartão de forma controlada, faz os pagamentos em dia, e ele acaba liberando um aumento de limite sem que haja necessidade de você consentir. Isso acontece e deve estar descrito no contrato que você assina na hora de contratar o cartão de crédito. Por isso que é importante ler, porque existem casos em que a pessoa que não é tão controlada não quer receber um aumento de limite, e aí acaba recebendo e perdendo o controle do seu orçamento. Na segunda situação, o portador deve procurar a instituição ou o banco e solicitar o aumento do limite, como eu falei anteriormente. Mas vale lembrar que, para isso, o banco vai fazer uma análise e vale a pena levar em conta alguns hábitos. O primeiro deles é manter a sua renda atualizada. Então, se você teve um aumento, uma promoção, ou seja, se sua renda aumentou, é uma ótima oportunidade de solicitar o aumento do limite, porque o banco vai entender que, mesmo que ele aumente a concessão de crédito, você terá a condição de arcar com os gastos que assumir. A segunda dica é manter o pagamento do cartão em dia. E evite entrar no pagamento rotativo, pagar o mínimo da fatura e até atraso mesmo em relação à data de vencimento. O banco analisa para ver se você é um bom pagador ou pagadora, e leve isso em conta na hora de aumentar a quantidade de crédito que libera para você. Um ponto importante é utilizar o cartão de crédito ao máximo, mas sempre com controle. Então, para pequenas despesas, utilize o cartão de crédito. Isso vai ajudar a aumentar o seu limite. Dá para fazer isso concentrando todos os seus gastos em um ou dois cartões. Dessa forma, você acaba consumindo o limite, pagando as suas contas em dia, e aí o banco entende que precisa liberar um pouco mais de crédito para você, além de ter confiança em você e no seu perfil como um bom pagador. Aumente o seu score de crédito. Isso pode ajudar na hora de conseguir mais crédito, ou seja, mais limite para o seu cartão de crédito. A gente tem um vídeo aqui que dá dicas de como conseguir aumentar a sua pontuação de crédito. Vou deixar o link na descrição. Uma outra forma de conseguir aumento de limite é você transferir o limite de um ou mais cartões para um só. Por exemplo, para que isso aconteça, é necessário que os cartões sejam da mesma instituição financeira, e que não sejam o que a gente chama de White Label, que são aqueles cartões que levam o nome de lojas, supermercados, etc. Por exemplo, se você tem um cartão do Banco Itaú, mais de um cartão do Banco Itaú, mas com a marca Itaú, Itaú Card, você pode tentar solicitar a concentração dos limites que estão divididos entre eles num só. Mas, por exemplo, o Banco Itaú acaba sendo responsável por cartões como, por exemplo, o cartão Pão de Açúcar, o cartão Magazine Luiza. Nesse caso, mesmo o cartão pertencendo ao Banco Itaú, ou seja, a mesma instituição, não tem a possibilidade de transferência de limite, porque envolve aí empresas diferentes. Então, por isso, nesses casos, não é possível transferir o limite. Uma outra dica é, se o seu cartão de crédito é do mesmo banco ou instituição que você tem conta, se você mantiver uma relação boa com essa instituição ou banco, movimentar bem a conta, colocar contas em débito automático, a chance de conseguir um aumento de limite também é maior. Olha só, agora eu vou falar para vocês sobre cartões adicionais e o que eles interferem no limite. Tem bancos que disponibilizam mais de três adicionais, Mas, antes de você sair por aí distribuindo o cartão, dá essa possibilidade de outras pessoas utilizarem o plástico como forma de pagamento, saiba que o responsável pelo pagamento da fatura é o titular. Portanto, antes de distribuir, saiba para quem você está fazendo isso e é importante que você tenha uma relação de extrema confiança, porque os gastos vão estar sob sua responsabilidade. No caso do titular do cartão possuir adicional, saiba que o limite de crédito concedido para o titular vai ser distribuído entre ele e os adicionais. Na fatura, vão aparecer os gastos de forma individual, só que o pagamento sempre é de responsabilidade do titular. E aí, Ellen, você fala assim, Bom, consegui um limite, mas meu limite não é muito alto, fui fazer uma compra, acabei ultrapassando o limite. O que vai acontecer? Na maioria das vezes, a sua compra não vai ser aprovada, mas algumas instituições e bancos acabam liberando um crédito emergencial, o que acaba não sendo tão bom, porque existe uma cobrança de tarifas e juros mais salgadas do que o normal. Então, evite essa prática. E o que é limite para saque? Bom, o cartão de crédito pode disponibilizar um valor para você sacar ali no caixa eletrônico e transformar o seu cartão de crédito em dinheiro para um uso emergencial ou caso em algum lugar que não aceite cartão. Mas saiba que existe uma cobrança de tarifas e juros para isso também. Então, é bom evitar essa prática. Para finalizar, eu quero só deixar um alerta. O limite do cartão de crédito dá sim uma segurança e um poder de compra. Mas, se você não tem condição de pagar a fatura ou sente que pode comprometer o seu orçamento, não faça essa solicitação e nem aceite o aumento de limite de forma automática para não se perder e prejudicar a sua vida financeira. Eu vejo vocês nos próximos vídeos para continuar Descomplicando os Bancos. Descomplicando os Bancos